Um homem pediu em oração a Jesus um emprego e uma esposa que o amasse de verdade. No dia seguinte, ele sentado abriu o jornal e viu que tinha um anúncio de emprego. Ele foi para a vaga e logo viu uma fila muito grande e disse Tem muita gente, não vou conseguir. E foi embora para casa. No ônibus de volta para casa, uma criança que vendia flores lhe deu uma rosa. Ele, já irritado, jogou a rosa fora. Ao chegar em casa, reclama com Jesus e diz É assim que me tratas? É assim que me amas? E logo em seguida foi dormir. Em sonho, Jesus lhe diz O emprego era seu, mas você não esperou e desistiu antes mesmo de ser chamado. Aquela rosa foi eu que te dei. Usei aquela criança para lhe dar a rosa. E o amor da sua vida estava sentada ao seu lado. Em vez de você dar a rosa a ela, você jogou a rosa fora. Você entende como Jesus trabalha na sua vida? Ele abre as portas aonde não tem parede. Dá a direção, pois ele é o caminho. Mas a sua fé e sua gratidão é tão pouca que desiste na primeira dificuldade. Não desista. Confie e seja mais grato. Pois Jesus pode agir na sua vida. No tempo certo. As dificuldades existem para ver até onde vai a sua fé.